Porque agora eu quero falar da Polícia Civil que prende casal que comercializava drogas na capital. Oi, hein? Na dor, no amor e também na ser vergonhice. Ei, rapaz, a polícia prendeu e quem tem os detalhes dessa informação é o Eduardo Suede. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o DENAR, prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões foram feitas ontem em uma residência situada no bairro Monte Castelo, aqui em Campo Grande. Com um rapaz de 24 anos e com uma mulher de 20 anos, os policiais apreenderam duas porções de cocaína, dois comprimidos de êxtase, cinco porções de maconha, balanças de precisão, peneiras e demais petrechos para preparos de drogas, além de dinheiro e dois veículos, sendo uma picape e uma motocicleta. Três usuários haviam acabado de comprar os entorpecentes com a mulher e também foram conduzidos para a Delegacia. Esta ação faz parte da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pelo DENAR. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 67-9995-6105 ou pelo WhatsApp 3345-0000. Sistema 67-9995-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6205 ou pelo WhatsApp 3345-6105 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 ou pelo WhatsApp 3345-6106 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 ou pelo WhatsApp 3445-6105 ou pelo WhatsApp 3345-6105 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 ou pelo WhatsApp